O Centro Cultural de Paredes de Coura abriu uma vez mais as suas portas para um café com temas, desta vez com uma rântria de contemplação. É com uma amiga, uma grande amiga, que vem trazer não só a experiência da qual ela acaba de chegar há dois dias, chegou de Timor, uma experiência de voluntariado em Educação pela Arte nas escolas timorenses, mas essencialmente o tema tem a ver com aquilo que ela encontrou na sua vida, que é no fundo a sua missão. Momento Sabade, Iconografia Religiosa em Contemplação, foi o tema que Tânia Pires trouxe até Paredes de Coura. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho como iconógrafa, vou falar um pouco do papel do iconógrafo, da vida do iconógrafo, da técnica em si, da pintura, da parte espiritual também, do ícone, e depois no final vamos ter um momento de meditação e contemplação, que é o Momento Sabade. A iniciativa cultural conta com o apoio da Câmara Municipal de Paredes de Coura.